Estamos indo para o Kibbuto Solito Agora estamos em Jerusalém E a gente está num ônibus Indo praticamente até quase o Egito Que o ônibus, o banco não vai nem pra trás Essa é a situação dos bancos Exatamente Não cabe minhas pernas aqui Essa é a situação do achômera de sair mundial Vocês podem ver, somos pobres mundialmente